Música Os traços da cultura italiana estão presentes no dia a dia do brasileiro. Em busca de novos horizontes, famílias inteiras trouxeram para o nosso país seus hábitos e costumes, enriquecendo a nossa cultura. Estima-se que mais de 30 milhões de brasileiros são descendentes de italianos, fazendo do Brasil o país com o maior número de descendentes italianos no mundo. Música Com a crise que se instalou na Itália durante meados do século XIX e XX, muitos camponeses italianos aceitaram os pedidos do governo brasileiro para trabalharem nas lavouras do país. Então, em 21 de fevereiro de 1874, cerca de 380 camponeses desembarcaram no Brasil em uma expedição de Pietro Tabatti, marcando o início do processo de migração em massa dos italianos. Como forma de celebrarmos essa aliança, no dia 21 de fevereiro é comemorado o Dia do Imigrante Italiano no Brasil. Essa data foi sancionada através de uma lei como forma de homenagear o povo italiano que veio para o Brasil e ajudou a construir a nossa história. É um dia para enaltecermos este ato de coragem, reconhecendo a importância do legado cultural, histórico e social que nos foi deixado pelos italianos. Música Música Música